O bolo, pensa num bolo gostoso, bolo de cenoura com aquela casquinha maravilhosa de chocolate. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E olha aí, pessoal, e aqui a gente começa a nossa receita, aquele bolo de cenoura maravilhoso, super fácil de fazer, prático e rapidinho também. Então, a gente inicia aqui, 4 ovos inteiros, vou deixar tudo aí na descrição do vídeo aí pra vocês também. A gente inicia com os ovos e com o açúcar. Aqui, 2 xícaras de açúcar refinado, já está peneirado também, eu gosto de refinar. Então, vamos bater os ovos e o açúcar e também o óleo. Pessoal, aqui tem 200 ml de óleo, tá? Fica aí o óleo da preferência de vocês. Aí alguém pode falar assim, nossa, Dani, é muito óleo. Quer colocar menos? Coloca, pode colocar também. Mas o bolo fica mais úmido, um pouquinho mais de óleo, que é uma xícara de óleo de 200 ml. E agora aqui, vamos bater. 2 minutinhos a 3 aqui. Agora eu vou acrescentar a cenoura devagarzinho. São duas cenouras médias que estou utilizando pra essa receita, tá? Tem gente que não gosta de colocar aqui o açúcar, tá? Mistura depois na tigela, como eu vou fazer com a farinha. Fica a critério de vocês também, de bater só a cenoura com os ovos, o óleo. Pessoal, tá tudo certo. Então, continua batendo, a gente vai acrescentando as cenouras e bater muito bem. E agora eu já transfiro o líquido todinho pra uma tigela. É só misturar o trigo, pio, fermento em pó, já está pronto. E aqui, pessoal, já está aqui o líquido. A cenoura deu 380 gramas, viu, pessoal, de cenouras aqui pra nossa receita. Vou utilizar uma forma, acho que ela mede 30 por 20, tá? Então, se você quiser um bolo um pouquinho mais baixinho, só 35 por 25 também dá certo. Então, eu quero um bolo um pouquinho mais altinho, vou colocar nessa forma ali. E aqui a gente mistura a farinha. Agora o restante aqui da nossa farinha. E aqui, uma farinha. Incorporando aqui. Vamos farinha, entra tudo aqui na nossa receita. E aqui, uma farinha. Uma colher de sopa de fermento em pó. E já está pronto aqui o nosso bolo. Agora é só terminar de misturar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Pessoal, vai depender muito do seu forno. 35, 40 minutos, 45 minutos. Aí depende mesmo do seu forno. Dá uma batidinha aqui, né? E a forma, eu só passei aqui, margarina e farinha só no fundo, viu pessoal? Não tem as laterais, não. O lateral que a gente corta com a faquinha, né? Descola ali com a faca e dá super certo. Deixa eu descer aqui o nosso bolo. Nosso bolo já está aqui na assadeira, 30 por 20. Vamos levar para assar. Terminando, já volto mostrando para vocês. E olha aqui, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo de cenoura. E olha que lindo. E olha como cresce. Então, se você quiser um pouquinho mais baixinho, 35 por 25 também dá super certo. E agora a gente segue na nossa casquinha. Nossa, vamos fazer aquela deliciosa casquinha sequinha em cima do nosso bolo de cenoura. Pode ser um brigadeiro também, mas é que o pessoal aqui em casa gosta bastante dessa casquinha. E essa casquinha aqui tem. Já tem embaixo aqui, pessoal, que eu já acrescentei aqui, uma xícara e meia de açúcar. Estou utilizando o açúcar refinado. Tem uma xícara e meia aqui de chocolate em pó. Estou utilizando chocolate em pó, mas você pode também utilizar aqui na sua receita o achocolatado. Fica aí a critério de vocês. Uma colher aqui de margarina. E vou utilizar também aqui cinco colheres de sopa de leite, tá? Quem quiser colocar água também pode ser. Eu gosto de leite, mas tem gente que não pode, né? E aqui a gente só dá uma misturadinha. E vamos ligar aqui o nosso fogão. E vamos fazer a nossa calda aqui, tá? Então, a gente vai deixar ela vai derreter. Depois aqui ela pega e dá uma leve engrossadinha. E já está pronta. Com o nosso bolo pronto, a gente já segue aqui na nossa calzinha, ó. E ela já começa devagarzinha a derreter. E a gente não pode parar de mexer, tá, pessoal? É importante a gente ficar aqui, ó, cuidando. E nisso vai desmanchar aqui o chocolate com açúcar, né? A margarina juntando o leite. Então, eu vou continuar mexendo aqui e volto mostrando pra vocês. Ela praticamente, ela quase que desgruda aqui da panela, tá? E olha aí, pessoal, a nossa calda. Olha lá, a gente já enxerga o fundo aqui da panela. Ficou escurinho porque eu estou utilizando chocolate em pó. Caso você queira utilizar chocolateado, como eu disse. E olha lá. E assim ela já está pronta. Pessoal, quem gosta dela também, molinha também, é só tirar um ponto um pouquinho antes. Pra deixar ela formando a casquinha, a gente apura um pouquinho mais, tá? Então, independente se ficar molinha ou se ficar casquinha dura, vai ficar uma delícia, né? Então, a gente já pode colocar o nosso ronho. Vou desligar aqui o fogão. Puxando aqui o nosso bolo. Deixa eu ajeitar ele aqui. E a gente já vai espalhar a nossa caldinha. Pessoal, a gente já coloca em cima do bolo e a gente já espalha. Deixa eu pegar aqui. E a gente já espalha ela, tá? Eita, não vai cair ele não. A gente limpa ali também. E olha aí o nosso bolo que lindo. E olha aí, pessoal. Aqui a nossa casquinha, ó. Ferminha, tá? E vamos cortar. Patia aqui. Vou cortar por aqui, ó. Lembrando que eu preciso descolar aqui, ó. Aqui do meu bolo. A casquinha toda craqueladinha. Quer deixar ela mais molinha? Você pode. Quer deixar ela mais durinha também? É só apurar mais no fogo, viu, pessoal? Fica aí do jeitinho que a gente quer a casquinha. E agora aqui, vamos tirar a casquinha. Vou tentar tirar aqui, que eu tô sem a outra. Deixa eu ver se eu consigo por lá. Vocês sabem que a primeira fatia, ela é a mais dificinha da gente conseguir tirar bem no arranjo, né? Então, deixa eu puxar ela por aqui. Eu acho que aqui vai sair melhor pra mim tirar. E olha aí, pessoal. A primeira fatia sempre é muito difícil, vocês viram aqui. Mas eu tirei outra e olha aí que lindo que ficou aqui o nosso bolo. Porque a gente não resiste. A primeira fatia é um pouquinho mais difícil, mas olha as outras. Como que sai aqui o bolo. E agora eu vou cortar aqui um telhacinho pra vocês verem aí o nosso bolo. A gente sabe aqui do nosso bolo. Sente a fofura. Olha a casquinha, aquela casquinha crocante. Super deliciosa que a gente vai cortar. E olha aqui o resultado também aqui dentro do bolo, ó. Lembrando que a minha primeira fatia, olha como eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Mas depois, olha a nossa casquinha e olha o nosso bolo super macio. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E olha a delícia desse bolo de cenoura. Estão servidos. Agradeço de coração a todo mundo. Olha que... Ai, muito fofinho, pessoal. Olha aquele bolo de cenoura fofinho, úmido e delicioso. Então, muito obrigada mesmo a todos que deixaram aquele like, que se inscreveram aí no canal também, né? E agora, eu fico aqui com o bolo de cenoura. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. E agora, eu vou deixar o bolo de cenoura.